Bom, meus amigos, vamos continuar. Já pegamos o Betuel e o filho dele ali, aguardamos um pouquinho e já estão com a gente. Vamos continuar. Estão indo aqui na frente. Então vamos. Rodovia Dom Pedro, sentido Jacareí, mas na verdade nós vamos até a Fernão Dias e saindo a Fernão Dias. Então é. A Fernão Dias A Fernão Dias A Fernão Dias A Fernão Dias Então meus amigos, estamos passando aqui, continuamos ainda na Dom Pedro e estamos passando no distrito de Barão Geraldo. A Fernão Dias 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 O que é isso? 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 O que é isso?